É rapaziada, vocês que estavam com saudade do Voyageão Quadrado, mano, estamos voltando com os vídeos com o Voyage. Vocês que estão acompanhando há bastante tempo, sabe aonde tudo começou, foi por esse carro que hoje a gente está lá em cima no canal. Então, a gente vai voltar com os vídeos, vai trazer muito conteúdo com o Voyage. Então, mano, segura a volta do Voyage, mano. Chaves em mão, agora, mano, os vídeos vão vir em bala, hein rapaziada, fortalece. Salve rapaziada, primeiros total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez, né mano, relembrando o passado aí que a gente gravava, onde tudo começou, né. Foi por esse carro, onde tudo começou aqui no meu canal, né mano. Trouxe muito vídeo com o Voyage e a gente lançou o Polo e trouxe muito projeto no Polo também. Só que agora a gente está voltando com os carros vlog, com os vlogs, com os projetos no Voyage. Então, rapaziada, para vocês que estavam com muita saudade, estamos aqui com a chave novamente em mãos, mano. Nossa, faz tempo que a gente não dá aquele rolezão no Voyage. Olha como que está aí por dentro aí, ó. Está filézão ainda esperando, mano, do jeito que a gente deixou nas últimas vezes, nas últimas modificações. O carro está, mano, o carro está lindo demais. A gente vai voltar com os carros vlog. Já fomos lá buscar um álcool para colocar no carro, porque está zerado. Colocamos ali 30 conto de álcool, né. O álcool abaixou, está 3,99, então dá para ir colocar uns 30 aí, né mano. Vamos colocar o álcool ali no tanque e vamos sair no carro vlog. E, rapaziada, antes de tudo, mano, eu peço para vocês deixando muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. Estamos rumo a 18 mil inscritos e a gente vai chegar, se Deus quiser, mano. Então, compartilha aí. Você que está assistindo, compartilha para 10 amigos, mano. Compartilha aí, ajuda a gente a subir aí no canal e trazer os projetos novos, mano. Então, estamos juntos. Então, vamos colocar o álcool aqui no carro, né, mano, porque está vazio o tanque. Balancei ali o carro, está muito vazio. Vamos abrir aqui o tanque aqui dele. Colocar o funil, né. Então, vamos lá, mano, colocando o álcool aqui, porque é louco, velho. Zerou o tanque, não, zerou. Segurar bem aqui o... Então, vamos lá. Então, eu coloquei os trintão aí de álcool, nem viu quantos litros deu, mas vai dar para fazer o álcool. Vamos fazer uns carros vlog aí e gravar um conteúdo para vocês, mano. Vamos colocar aqui atrás aqui. Então, bora dar a partidona aí. Vamos ver se vai pegar na primeira, né. Então. Quase. Já era, rapaziada. Pegou. Vamos lá para usar o ar-condicionado aqui do carro. Aquele jeito. Vamos sair daí para fora, rapaziada. Que voiajão. Aquele jeito, mano. Nossa, que saudade, mano. Saudade, rapaziada. Saudade, mano. Do voiajão, velho. Você é louco, tio. Chama, rapaziada. Já estamos aqui no carro vlog, mano. Que saudade do voiajão, filho. Você é louco. Mano, só quem é a raiz que estava fortalecendo lá no começo, lá, mano, vai curtir o seu lesão de voiajão, mano. Você é louco, tio. Estamos de volta novamente com o carro, tiozão, no meio da rua. Nossa, tiozão muito louco, filho. Mano, só os caras aí vão curtir aquele rolezão, mano. Vamos dar uma setinha aqui que a gente vai virar ali, mano. Você é louco, tio. Chama. Rapaziada, será que bate uns 500 likes aí, mano? Nossa, tomara que bate aí, mano. Vamos, tio. Uns 500 likes aí, será que chega? Mano, conto com vocês, mano. Conto com vocês. Que vai chegar sim. Estamos rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. Estamos aqui com o voiajão, mano. Felicidade, não sai do rosto. Sabe aquele sorriso? Não sai do rosto, mano. Nossa senhora. Você tá doido, tio. Chama. Sorrisão não sai do rosto, mano. Nossa, velho. Que saudade, rapaziada. Mano, só os caras que curtiram o sorrisão de voiajão vai curtir, velho. Nossa senhora. Estamos com o voiajão novamente, filho. Daquele jeito. Chamando. Você é louco, Pia. Você é louco, tio. Chama. Pra quem achou que a gente vendeu? Vendemos nada, mano. Estamos com o voiajão a milhão aí. Vamos para os projetos. A gente tá sempre lançando os projetos aí na cabeça, mas... A gente deu uma parada com o voiajão em casa, porque, mano... Andar com dois carros, velho. Mantendo com dois carros é meio complicado, mano. Não é fácil, não. Falar a verdade pra vocês. Ainda mais que na alta do combustível tava. Eu acho que o meu volantinho tá meio desalinhado aqui, mano. Ó, tem que ficar meio assim, ó. Pra ficar meio reto, ó. Tá ligado? A gente tá meio desalinhado. Vou ter que dar uma alinhada nele. Também faz muito tempo que eu não dirijo. Não sei, mano. Se tá desalinhado. Sei lá. Mas tá um pouquinho. Vai, vai tempo, hein. Nossa Senhora. Vamos que vamos. Felicidade no rosto. Será, mano, que esse ano a gente bate 18 mil inscritos? Cara, eu acho que bate sim, mano. O canal tá bem embalado. Tá crescendo demais. Rapaziada, mano. Fortalece, mano. Ajuda a gente mesmo a crescer aí no canal, velho. Compartilha, mano, pra 10 amigos seus, pra sua família, mano. Não custa nada vocês compartilharem aí, mano. Ajudar a dar aquela força, aquela moral pra gente. Isso é louco, mano. A gente não para aí de gravar os conteúdos, pai. Ajuda, mano. A gente tá sete anos nessa caminhada, mano. Pra dar certo, cara. Nossa, de verdade, rapaziada. Tamo com quase 900 vídeos na área. Pra vocês verem como que não é fácil minha caminhada, mano. Então me ajudem, mano. Me ajudem, mano. De verdade, rapaziada. Peço de coração pra vocês que me ajudem. E vamos que vamos, tio. Daquele jeito. Daquele jeitão. Nem lembro como que mexe aqui no bagulho e aqui mais. É aqui, ó. A venturinha ligou aí. E esses reservatórios do Voyage. Ele é um reservatório e ele tem um furinho em cima do bico. Aí quando liga a venturinha lá na frente lá. Aí sai a água. A água fica vazando pra ali. Mas não é problema não, rapaziada. Nossa, que jeitão louco, tio. Mano. Que bagulhão louco, filho. O cara lançou um projeto brabo ali no bagulho, hein. Mano do céu. Voyage em raiz, mano. 1985, velho. Tá de pezão ainda. Tá de pezão, filho. Daquele jeito. Você é louco. E vamos daquele jeito. Ô, banabrisa. Você é louco, mano. Só os raiz, velho. Vai curtir esse rolezão. Mano, eu acho que vale muito a pena bater os 18 mil. Mano, se batesse aí, o canal crescesse, mano. A gente lançava um projeto, só que financeiramente não dá pra ficar mantendo, mano. Tudo, tá ligado? Porque é muito dinheiro, mano, que envolve. Mas a gente tá correndo atrás, mano. Entendeu? Mas envolve muito dinheiro, então tem que ter a ajuda de vocês. Aquela fortalecida de vocês, entendeu? Porque senão a gente não consegue manter, velho, as coisas. É muito difícil lançar projeto, manter combustível e não sei o quê. Mano, é difícil, velho, né? Não é fácil não, rapaziada. Eu vou falar pra vocês. Mas a gente não desiste aí. Corre atrás mesmo. Não para. A gente vai chegar muito mais longe, se Deus quiser, mano. Tô ralando muito pra isso, hein? Eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir, rapaziada. Nota aí, mano. Nota aí que a gente tá indo em busca. Pô, lesão, monstro. Gente que vocês curtem. Vamos tá indo ali gravar uns conteúdos ali com o carro. Deixa eu lançar uns 3, 4 vídeos aí com o Voyage. Eu espero que vocês curtem, mano. Ele é bem mais econômico que o Polo. Bem mais econômico. Nossa Senhora. Por ser carburado, né, mano? Muitos vão ficar... Pô, mas ele é carburado, mano. Como que é mais? Mas, mano, eu tô com o carburador do Voyage um pouco ruim. Então ele não tá abrindo segundo estágio, mano. Mais? Nossa, faltou o negócio aqui. Mas o carrinho é relíquia. É louco. Então é isso aí, rapaziada. Fortaleça no like, se inscreva no canal. Tamo dando a volta com o Voyage aqui, o Voyage Quadrado aqui no canal. Vai vir muito projeto. A gente vai lançar muita coisa nele ainda. Então fique ligado. Me ajudem, fortaleça. Compartilha o máximo. Ajudem o canal aí a crescer, mano. Que a gente te ajuda. Que vocês vão me ajudar a trazer projeto aqui no canal, mano. Vocês que querem ver projetos diferentes. Mano, fortaleça. Compartilha pra 10, 20 amigos seus aí nos grupos. E faz o canal, mano, desempenhar bastante pra gente continuar os projetos, mano. Então eu conto com vocês. Deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Compartilha o máximo. E é nóis, mano. De coração, rapaziada. Fui, men. E é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.